Bora pra análise sem spoilers do filme O Lugar Silencioso 2, então fica ligado aí! Bom galera, e antes de começar esse vídeo, já se inscreve aqui no canal pra ficar por dentro de tudo que é filme, série e game aí do Universo Nerd. E essa aqui é uma sequência do filme O Lugar Silencioso, que é um filme incrível e a gente tem análise aqui no canal. Ó, aqui a gente acompanha a história aqui da família Abbott, que mora no interior aqui dos Estados Unidos e eles são perseguidos por umas criaturas sinistras ali que detectam tudo pelo som. Então eles não podem fazer barulho porque essas criaturas matam qualquer coisa que eles encontrarem pela frente. E a direção e o roteiro são do John Krasinski, eu adoro ele e tem a mulher dele também no elenco aqui, que é a Emily Blunt, eu adoro ela também, os dois são ótimos. E eles fizeram um ótimo trabalho porque aqui a gente fica naquela tensão do que vai acontecer, daquelas criaturas perseguindo todo mundo, eles não podem fazer um barulho, né? E o começo do 2 é incrível, a gente vê como, assim, como tudo começou, a perseguição com os bichos já dá uma tensão logo de começo. Eu sinceramente adorei o começo, né? É, aquele começo é extremamente forte, tenso, inclusive me lembrou em alguns aspectos até a história do game The Last of Us, porque a gente vê muito a treta de algo horrível acontecendo no mundo e ao mesmo tempo as pessoas tendo que sobreviver e como é que cada pessoa vai agir com seu instinto de sobrevivência. Me dá até um ânimo, uma expectativa pra ver como é que a HBO vai fazer com a série The Last of Us, então tô empolgado também. E uma coisa que eu gosto muito desse filme aqui é essa pegada de sobrevivência. Por mais que a gente tenha, assim, milhares de outros filmes com essa pegada de sobrevivência, é assim que é muito único esse filme, essa pegada ali de silêncio, barulho, assim, é muito único. É, e sem contar aqui que os personagens eu achei eles muito bem construídos, né? A gente tem ali, por exemplo, a mãe que é protetora ali, a menina que é super inteligente, tenta desenvolver algumas coisas, o garoto ali também que é corajoso e tal. Eu achei muito legal esse aspecto do filme também, né? E o bebê, gente, só por ele estar ali, ele é um elemento de muita tensão, porque ele é um elemento que, assim, é sinal de barulho, né? E aqui a gente agora vê uma família muito mais preparada do que no primeiro filme ali, porque a gente vê aqui como cada um lidou com a situação, como cada um procurou desenvolver habilidades ali pra ajudar eles a sobreviver naquela situação, né? É, e aqui a gente tem a adição de um novo personagem também, que vai interagir ali com a família, e ele ocupou bastante o lugar do Lee do primeiro filme, e eu achei que ficou super bom aqui. É, e outra coisa que funcionou bastante é a divisão ali dos personagens em situações diferentes, e a gente vê que a edição brinca muito com isso, né? A gente vê momentos de tensão em locais diferentes acontecendo, e as transições são muito bem trabalhadas pra refletir isso. É, e na minha opinião, um problema aqui desse filme é que a narrativa não avança muito, ela fica muito presa num mesmo ponto. Então, assim, claro, tem vários elementos que te dão muita atenção, aqueles bichos perseguindo o tempo inteiro, mas eu fiquei esperando um elemento que levasse a narrativa adiante em certos momentos. Mas ainda assim, pelo menos no aspecto da ação, o filme ele é muito bom, né? As cenas de ação, elas são muito bem construídas, a edição mostrando que eles não podem fazer barulho, cada passo calculado, cada movimento pra realmente não fazer barulho, abrir numa janela sem fazer ruído nenhum. Tudo isso passa uma atenção muito forte pra gente que tá assistindo, a gente compra demais a ideia. Tem cenas excelentes, excelentes posicionamentos de câmera, movimentação de câmera, assim, que nos colocam dentro das cenas, a gente fica horrorizado junto com os personagens, assim. Pra mim, um trabalho excelente do Krasinski, e outro ponto aqui que a gente tem que chamar atenção é a edição de som e mixagem de som. Tá assim, ó, excelente. É, a Gabi falou da direção do Krasinski, eu gostei muito da maneira como ele trabalhou nesse filme. Ele deu uma pegada um pouco diferente nesse filme, né? No primeiro filme a gente tem alguns aspectos mais sutis, assim, do terror psicológico, as criaturas, a gente tenta descobrir como que as criaturas agem, aqui a gente tem de maneira muito mais explícita, e algumas cenas até com uma pegada de ação um pouco mais forte, né? Agora a gente tem que comentar também algumas decisões de roteiro aqui, que tem algumas decisões que os personagens fazem ali, tomam, que eu não compro muito, e sabe que as decisões são um pouquinho irritantes, até que a gente pense como é que o personagem tá agindo dessa maneira, e isso eu acho que é um aspecto negativo nesse filme. É, e o fim eu achei um pouco abrupto, assim, eu achei que acabou de uma hora pra outra, eu sinceramente esperava ter mais do filme. Ele deixa claro ali o que vai acontecer com a família, a gente entende qual é o final do filme, mas eu esperava, talvez, assim, que desenvolvesse um pouco mais, pra gente poder realmente acompanhar. E, assim, já tá confirmado que pra 2023 vai ter um Lugar Silencioso Parte 3, mas não vai ser com a família Abbott. O que em alguns aspectos eu até acho uma pena, porque a Emily Blunt mesmo, ela tá muito bem aqui, eu não sei se ela vai aparecer no próximo, mas ela dá força pra personagem aqui, as decisões que a personagem toma, eu compro demais aqui, é uma personagem que eu gostei desde o primeiro filme, né? Então, assim, o Lugar Silencioso Parte 2 é um filme muito bom, com cenas de ação boas, pra quem curte o filme, assim, de sobrevivência, com terror psicológico forte, recomendo esse filme, apesar de um ou outro probleminha de roteiro. Mas, então, a nossa nota pro filme Um Lugar Silencioso Parte 2 é 4. Lembrando que as nossas notas seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like pra ajudar bastante o nosso canal e... Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho